O que é isso? 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 Olha a barra de cantando Enquanto isso a galera vai tentar finalizar Tá estragando o gel Vai tentar eliminar Quase eliminou o Robert Já levou ali tropa Robert já levou Já acelerou Vai pro ruchadão tropa Foi pro ruchadão Eles não querem saber de nada tropa Enquanto um atira os outros Vem e faça a situação Vai ficar complicada Pra galera ali em Brasília Vai ir pra cima Foi pra cima Já pôs no rogadeta Já deitou mais um tropa Tá indo Vai voltar pro lobby Foi Tetsu família Foi Tetsu que foi pro lobby A situação não tá boa ali pra eles Já pulou também da Manu Pulou mais um Olha a situação deles Tá precária Só tem a Manu tropa E voltou pro lobby A galera ali família Não perdoou Bop Robert Bop Minizinho mano Ótima estratégia Enquanto um atirava família A galera já foi descendo Pra finalizar daquele naipe Família Não perdoou Jogou muito mano Dois ficou em contenção Três foi pro rucho Aí a galera não aguentou Família Não aguentou o ruchadão E o Bob Minizinho E o Bob Robert Regaçou ali tropa Já chegou Arrebentando tudo Puta e o que eu perro Enquanto isso tropa Vamos dar uma olhada aqui agora No squad 3 Que a tropa tá pedindo Etz 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 mito tropa Etz mito ó Eles não saíram família A galera ali não saiu Salve salve Cheats Salve salve Your shield Tamo junto meu cria Já deixou Ó deixa o like Se inscreve Compartilha Vambora tropa Enquanto isso Tá muito bem Liga A galera A galera De squad 4 Muito bem A galera De facção red Família Tá loteando Ó loteando Dentro do gás Em tropa Ei A galera Tá insana Família Já acelerou A galera De facção red Conseguiu pegar Guarita ali Tá rotacionando Muito bem Tropa A galera De facção red Tá loteando Muito bem Bora ver como Fica agora ali A situação Do squad 10 Ali tropa A galera Da toy Família Todo squad Vivo Todo squad Vivo ali Tá rotacionando Até agora Está com Zero Killzera Mas pelo jeito Família A estratégia deles É deixar Pra trocar No final Quem sabe Família Assim Não vai esperar Pegar alguém Munhado Pra garantir Algumas kills Na família Ou então O famoso Buia O Buia Conta muito E bora ver O que vai acontecer Aqui Tropa Passa Três De cada grupo Afinal É amanhã Tropinha Salve Indomáveis Tamo junto É nóis Meu consagre Tropa Geraldo Tá chegando Já deixa Aquele like Se inscreve Compartilha Só vá Tropa Tropa Então Família Galera Tal Tá ali Enquanto Isso Bora ver Faxon Red Tá como Tropa Quietinho Só esperando A hora Que a Save Fecha Tropa Eita Vai ter Trocação Ali Tropa Vai ter Trocação Entre a galera Da Habit E a Faxon Red Tropa A galera Da Habit E a Faxon Red Os caras Tá escondido Tropa Não dá nem Pra saber Onde eles Estão Enquanto Isso A galera Aqui Do squad Dois Tropa A 7k Sport Só está Acelerando Pra chegar Perto Da outra A Nog Tem outra Queda Não Tem não Tropa Tem não Depois Aqui é Outro Grupo Tropa Não Tem Família Bora ver A galera Do grupo Quatro É Tropa Foi pra Trocação Família Já Foi Trocação Ali A situação Tá Muito Insano É Só Capa Olha Só Capa De qualidade Campeonato É Isso Mano Campeonato É Isso É Você Oi Olha O que Pegou Tem 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 Comprei Cinco Quatro Lá no centro Foi Aí eu olho lá pra você, mano Eita, Davis acelerou ali, tropa A situação não ficou muito boa ali Vambora ver como se faz, ó Scorpio também já foi pro Jadão Boninho Já acelerou por dentro a situação, ó Último vivo, tropa Eles querem fechar o caixão ali, tropinha Porque tem um vivo, hein Ficou apenas um vivo ali do squad E eles tão tentando, tropa Acabar ali Eu acho que a Gênesis é depois desse, tropa Eita, trocação insana A situação não tá legal, a galera Foi pra cima, família Foi pra cima, salve, salve Gênesis, tamo junto lá em Gênesis Grupo Gênesis, Guilda Gênesis E só bora, hein Eita, Davis apelhando É, família Boninho foi pra cima, tropa Boninho viu que só ficou um vivo Foi pra cima pra finalizar, tropa Foi pra cima pra finalizar Só ficou um vivo do squad E a galera tá indo pra cima, tropa E Scorpio D, ó Família, a galera da T7 Não tá perdoando Tá indo em busca do último integrante Que ficou vivo, tropa Bora ver como vai ficar ali a situação Do último integrante que tá correndo Que nem doido, tropa Tá correndo muito Eita, não deu Voltou pro lobby A tropa puniu, família A galera da T7 puniu ali E ele voltou pro lobby, tropinha Já voltou pro lobby Tá muito bem ali, tropa Posicionado, tá muito bem posicionado A galera da BOP, família A galera da BOP tá ali só Esperando, pegando o meio de safe, família Pegando o meio de safe Acredito que a situação de alguns integrantes Não vai ficar muito bem ali, tropa Vinizinho, BOP, Leão e Robert Eita Manda sal pra GN Surtada Salve, salve GN Surtada Tamo junto, é nóis Eita Olha o campo, moço Da do Beck Beck subiu capa Tá estourando o gel Não vai dar pra ele Finalizado com sucesso Beck consegue subir capa E arregaçar, tropinha Enquanto isso, space tá ali O Raptor só tá esperando a trocação Vai ficar muito insana por ali, tropa Vai ficar Passa 3, hein, tropa Passa 3, tropa Enquanto isso acelerou Olha o BOP entregando Mais uma aqui É todo mundo atirando junto, tropa Não há gelo que aguente Enquanto isso, a galera da BOP Sobe ali A safe Fechou perto da BOP, tropa Fechou perto da BOP Eles aceleram Tiro É muita bala do Vinizinho, tropia Muita bala do Vinizinho A situação não tá ficando boa pra galera Que ficou fora da safe Enquanto isso, space vai tentar subir capa Não conseguiu Brabeck também tá tentando Tropa Quem ficou fora do gás, família Tá sofrendo Que é muita bala, tropa Muita bala A galera da facção red Tá muito bem posicionada, família A galera da facção red Tá muito bem, tropa E está muito bem ali Júlio já acelerou Pecanenas no Bru E Felipe Conseguiu pegar cover ali, tropa E pode dar uma trocação Muito insana Aqui logo na frente, tropa A galera da Toy A galera da Toy Sports Vai ficar agora com jogador a menos, tropa Porque caiu ali Enquanto isso, Bisteca só tá esperando Família A situação vai ficar meia complicada no final, hein, família De telar, tropa Facção red Está completa A galera da T7 Não vai chegar Já adiantou Já o Bonil E Scorpio já acelerou também Não deu, tropa Não deu Foi punido Só tem Bonil Só Bonil em pé E a situação pra ele vai ficar diferente, tropa Vai ficar difícil A situação ali da T7, tropa Space já tá levantando Conseguiu levantar ali Agora tem que relar Kit ali O meu parceiro Berg Reptor Só esperando o tropa Enquanto isso A galera da Bop Tá arrasando muito Mais uma eliminação Caiu Toma na tampa Robert caiu Já tá ali tentando levantar Leão vai conseguir Já conseguiu Robert vai ir lá Tem que ir lá ali A galera da Bop Enquanto isso Reptor tá esperando Vai tentar entrar na C7 Não vai conseguir Caiu também Caiu também Reptor Foi finalizado, tropa Enquanto isso A situação não tá boa Bonil continua segurando, tropa Bonil Único integrante Enquanto isso A galera da Faxão Red Tá distribuindo muito dano É muito dano da galera A Faxão Red É 4x4, tropa 4x4 Olha o lança, moço 4x4 Faxão Red E Bop, tropa Faxão Red E Bop Quem leva o Buia Robert já solerou Leão também Vinizinho já está dentro Subicapa Não conseguiu 23% É muita bala É muita bala Faxão Red Vai tentar Tá no chão Felipe Nobro Vai tentar levantar Tá estourando Já vai deitar Pekadeira está do lado Também já conseguiu levantar 4x4 A titulação Vai tentar o Robert Grande jogada Do Robert Contigo o G Enquanto isso Leão Vai acelerar Leão Vinizinho Foi pro Rux Também, tropa Vinizinho já acelerou A galera do Bop Já foi 2 ali Da Faxão Red Só o Ipé E vai ser buia pra Bop Vai ser buia pra Bop É buia pra Bop Família Arregaça, Bop Jogo que sabe, tropa Pegou meio de safe E foi aniquilando os adversários 1x1, família E aí, não dá, tropa Melhor jogador da partida Bop Vinizinho O menino Puniu, tropa 8 eliminações Só pra ele E não deu pra Faxão Red Família Até se segurou A Faxão Red Mas como a safe Não feijou pra eles Não conseguiu Segurar o talento De Vinizinho Tropa Que conseguiu trazer Esse buia pra galera Da Bop Que queda insana, família A galera Puniu A tropa da Bop Veio com tudo E não dá, né tropa Não dá, né família Parabéns aí A todos os participantes Bora pro próximo grupo Tchau 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 Obrigado. 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 Está ligado, né, tropa? Está ligado, baru. Está ligado, baru. Eita, com a Gênesis. Um salvezão aí para a Gênesis, tropa. Um salve aí para a Gênesis. Estamos juntos, é nóis. A galera da Gênesis. Família, quem aí quiser ver um conteúdo diferente no Free Fire, venha para o canal do Toad também, tropa, Que hoje vai ter live à noite Quem quiser fortalecer Só ir lá, tropa E bagaçar na live, tropa Tá aí o link do meu canal Se inscreve, deixa o like e compartilha E só vá, pô Eita Deixa eu ver se já colocou a senha, tropa Na próxima queda, tropa Vambora, tropa Eita Tropa, só aguardar aí, família Já vai começar a próxima queda aí, ó Tamo junto, é nóis Hoje eu quero a galera bagaçando, hein, família Quero geral bagaçando aí O campeonato tá insano, tropa Tá uma uva, tá uma uvinha Tá mais que uva Tá uma uvaça, né, tropa Então, tropa, próximo grupo aí Quero geral, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando Se quiser saber os campeonatos É muito fácil É só ir lá no Instagram da Liga Garena, tropa Vai lá no Instagram da Liga Garena E já marca a sua presença No próximo campeonato Que ele já está organizando, hein, tropa Bora que bora Dale que dale Bora que bora E bora mais ainda, hein Família, daqui Cinco minutos Daqui dez minutos Vamos dar a go Na próxima sala Beleza, família? Tchau 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 Então, fala comigo Família, só bora em tropa Tô esperando aqui só a galera toda entrar pra nós bagaçar daquele naipe, daquele pique, daquele pique, daquele naipe E bora pra dentro, meu cria Bora pra dentro Então, tropa Só bora, hein, família Geral que estiver chegando Já bagaça, ó Já tem a galera da Katsuki A galera da Andy Tá muito bem aqui Demon já tá aqui também TJS Muito bem ali também, tropa Que mais? Sergi A galera da... Não dá pra saber o nome Tá aqui Ah, a galera da Gênesis aí, tropa Olha a galera da Gênesis em peso aí também, tropa Red Red Eita, a galera da Red tá aqui A galera da Distrito 13 também tá muito bem aqui, tropa A galera da Sinsk tá aqui A galera aqui do Nome de Estranho tá aqui A galera do Borussia também E tem também, tropa KGB, tropa Hoje eu quero ver como vai ser, hein, família Bora que bora, família Daqui a pouco já vai dar gol Pra nós bagaçar aqui na ração, tropa Bora que bora que bora Bora que bora que bora Bora ver quem leva a melhor Quem leva a melhor Eita Então, tropa Quem vocês acham que leva o buia, família? Quem vocês acham que leva o buia, tropa? Vou falar pra nós aí Pode falar que eu estou aqui observando Quem você acha que vai levar o famoso buia, família? Enquanto isso, ó Deixa o like, tropa Muita gente não deixando o like, família Bagaça no like, maluco Bagaça no like Bagaça no like Eita Já deu gol, hein, tropa? É agora que o bicho vai pegar, hein, família Como eles dizem Agora o bicho vai pegar Tropa de lindir Outro do lindir É agora, hein, tropa? Então geral, que estiver chegando Deixa o like, se inscreve Compartilha Só vapo de qualidade Só vapo de qualidade, hein, família? Já deu gol, hein, só Só vapo de qualidade, hein, família? Bora ver quem vai bagaçar aí E eu estou só observando A galera aí, hein, família? Eita Eita Gênesis vai dar o buia Eita Aí sim, eu quero ver, hein, tropa Você vai dar o buia mesmo, hein Enquanto isso, ó Geral Família, geral aí, mano Fortalece também com a inscrição, tropa Estou deixando o link aí, ó Fortalece na inscrição Se gostou do narrador Quem gostou do narrador Clica na inscrição aí, tropa Bom, valeu aí, tropa A galera da Ted Jonas Está no avião ainda A galera da Domit Da Domit Só veio três, tropa Já veio com a menos A galera da Undead Muito bem A tropa da Undead Caiu ali, família Deve, ó Caiu meio separado, família A galera da Undead Está indo dois Pelo jeito aqui Deve cair em observatório Está indo dois Para o observatório Ah, não A internet do outro Estava ruim, tropa Alguma coisa do telefone Já voltaram Muito bem Ali a galera da Akatsuki, família A galera da Akatsuki Está loteando ali Chipyark Bora ver como se sai a galera Da Akatsuki Ali em Chipyark Bagassando E rebentando ali, tropa Bora ver como se sai, família Galera, muito bem A galera da Akatsuki Em Chipyark Undead Também está indo direto Para o observatório, tropa A galera da Domit Com três participantes Vamos ver como Um Deus Bora ver como a galera Vai fazer Enquanto isso Ted Jonas Só esperando, hein, tropa A galera da Ted Jonas Caiu ali em Croquet Tower E conseguiu lotear Está conseguindo lotear Tranquilo, família A galera da Habit Aqui no Squad 5 Eita Olha a Gênesis, moço Escorte Surtado Patrão E brabo Enquanto isso A Red já está punindo, tropa Enquanto isso A Red já está ali Já foi embora o Robin Robin já foi eliminado ali Já teve Uma eliminação Para o Robin E quem é a galera da KGB, tropa? É KGB Versus A galera da Red, mano Enquanto isso A galera da KGB Só observando Fregando Olha o Bop Biel Tropa Bop Biel Já foi ali para frente Acelerou A Bela está esperando Também com a sua Barret Para tentar finalizar mais um Eita Está no chão A Bela A Bela Está no chão A galera ali da Red Conseguiu deitar a Bela Já acelerou Gring Está no chão O Juni também Tropa Só tem Brawl Família Só tem Brawl E o trem ficou meio complicado Ali para a galera da Red A galera da Red Pode ser eliminada Família Nessa primeira Na primeira No primeiro combate Ali família Em mil família Será que a galera da Red Vai conseguir família Ou a situação Vai ficar meio complicada Se eu fosse o Brawl E a família Pegar a posição Porque a situação Não está muito boa ali Eita A Red Volta Para o lobby Tropa Uma queda De esquecer Para a galera da Red A galera da KGB Veio com tudo Eles até conseguiu Derrubar a Bela Ali família Mas no que eles derrubaram A Bela Eles fez uma leitura De jogo Meio complicada Família Eles deitou um E já foi para o Rush Tropa Já foi para o Rush Para tentar finalizar O squad Mas não deu A galera da KGB Conseguiu segurar o Rush Ali E mano Muito bem ali O Freedox Foi para cima Já deu aquela Loteada Deu aquele tiro Insano E conseguiu Duas eliminações Fazendo com que a Red Voltasse para o lobby Precocemente Enquanto isso A galera do Borussia Tropa Está ali Em cemitério Dando aquela Dando aquela loteada A Gênesis já levou também Tropa A trocação Está insano ali Entre a galera Dois squads Já voltaram Para o lobby Tropa Voltaram para o lobby Ali A Undid E a Red E a Red Caíram precocemente Bora ver como se sai agora A galera da Desciso 13 Desciso 13 Continua o observatório Enquanto isso Gênesis Já bagaçou Um em tropa Gênesis Já bagaçou Um ali Não teve como Tropa A galera Ali da Gênesis Já acelerou Surtado foi Patrão ali Escorte Eita E o Freedox Fez mais uma vítima Tropinha A galera Da KGB Fez mais uma vítima Ali família E é o Freed Família 3 kills Para o Freed Tentou subir capa Ali Freed Não conseguiu Já está relando o kit Porque levou dano Tem que relar o kit Meu piva Enquanto isso A BOP Já está acelerando A galera do Borussia Já acelerou o pé Ali Já meteu o pé Tropa Para tentar pegar Uma posição melhor Porque não dá Família Quando você perde O jogador Você tem que Corre Enquanto isso O Sinsuke Muito bem Já acelerou Já acelerou Ali Enquanto isso A Sinsuke Família O Irisin Já acelerou Família A galera da Sines Já acelerou Tentou pegar Safe ali Para não Para não Precisar A galera da KGB Jogou em dois grupos Pode isso Oh tropa Isso aí Eu já não sei Porque eu não organizo Camping Entendeu Família Eu não organizo Camping Eu só Estou narrando Tá ligado Tropa Enquanto Bora ver Família Enquanto isso Está levando dano Vai ser explodido O cara ali Jogada errada Ali da galera Da Sinsuke Tropa A galera da Sinsuke Ia fazer Uma jogada Muito errada Ali Mas já Abriram mão Disso Enquanto isso A galera do Distrito 13 Já levou Duas Já perdeu Dois membros Ali A galera da Gênes Muito bem Tropa Está loteando Ali Em Rhinand Village Deve ficar mais tempo Ali tropa Porque É primeira safe Essa safe Não arranca dano Então você está ligado Né tropa Enquanto isso A galera da Habit Continua Incentuosa Dando a loteada Tejones Só aguardando Zero kill Quatro vivos E a galera da Dante Está apenas Com o Coringa Vivo Tropa Está apenas Com o Coringa Vivo ali Bora ver Como fica A situação Aqui Da galera A Katsuki Muito bem Também Rotacionando o mapa Está ali em shipyard Bora ver Como se sai Essa tropa Família Bora ver Como a situação Fica Tropa A Katsuki Continua ali Tropa T Desafis Vai Ai Tiens Que . O Tchau, tchau. 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 Está jogando barbaridade a galera do Borussia A galera do Borussia está jogando muito É 3 que vale por 8, Tropinha É 3 que vale por 8 E a eliminação deles está insana Joe jogando muito Dantas leva mais um também Ave Maria, doido A galera do Borussia Não está perdoando mais uma eliminação para o Joe, Tropa Que partida está descendo A galera da Borussia Joe Dantas já acelerou ali enquanto ele zoia Para ver se acha alguém Está vindo ali a tropa da Habit, Família Habit está acelerando O Ted Jones também acelerou Já está em calma, Família Já conseguiu pegar safe, Ted Jones Pode conseguir alta skill ali, Família Porque vai vir muito atrasadida safe Quando vir atrasadida safe Aí já era, Tropa A galera da Katsuki está fora de safe É um dos que pode sofrer com isso Já acelerou Bora ver como se sai A tropa da Akatsuki Muniz, Vitor, Sasuke e Tren Bora ver como se sai, Família Enquanto isso Eita, já começou a dar bala ali VPZ, Tropa VPZ conseguiu dar bala ali Já parou de atirar Gizinho, acelerou Enquanto isso Bora no Bibita Bibita está ali, Tropa A torcida pediu Bibita Está no Bibita, Família Pediu para ver Bibita Está no Bibita Tela o Bibita, moço Deve ser jogador caro Quando pede para ser lá É jogador caro Vai tentar subir capa Bibita não conseguiu Sergipe já conseguiu ver também Olha o Siqueira A galera da BVD Está fazendo estrago Que partida faz Dantas tentou ali Joe já pegar por trás Nia já conseguiu acelerar Olha o lança do Nia Grande partida Nia deita mais uma Eita Foi embora Joe, Família O MVP da descida Já foi embora ali Enquanto isso A galera Só fica Nia E Dantas para tentar Está no chão Dantas foi eliminado Pelo Bibita, Tropa Bibita finalizou Dantas vai tentar subir capa Bibita Vai acelerar Vai tentar pegar Levou capa Por isso que a galera Pediu para ver o Bibita Está no chão Bibita Não vai ter como Não vai ter como Vai ser eliminado Bibita Já foi eliminado cada um Siqueira Xuxui Eita Não deu Tropa Só Siqueira da Rabit E a galera da BVD Faz uma ótima queda Mas já foi para o lobby Tropa 3x2 Tejone Muito bem a galera Tejone Contra Siqueira O Siqueira Vai ter de jogar Sozinho Tejone Foi para cima Riquizinho BPzinho PDzinho Droga É todo mundozinho Foi para cima Riquizinho Pegou PBzinho A galera A galera da Tjone Cada hora Eita Booyah Para a galera da Tjone Booyah Para a Tjone Família Deixou para trocar no final E é isso Família Booyah Riquizinho Riquizinho Vepezinho E Pedrezinho Família Bagassona E levou o famoso Booyah Para casa Que descida Insana Mas família Que descida Faz a galera Do Borussia Mano É de tirar o chapéu Essa queda do Joe E essa queda do Nier Mano Foi nada mais Nada menos Que 18 kills Dos dois juntos Com mais 6 ali Do Dantas Vinha família 24 kills Em uma queda Família É coisa É barbaridade É coisa de jogador Diferenciado Grande partida Da galera Do Borussia Não levou Booyah Mas família Levou uma pontuação Fora de série Família Se conseguir pegar Uma queda Muito boa Nessa Empurgatório Eles conseguem A classificação Muito fácil Porque é muita kill É muito dano Família Ainda pega um top 3 Dificilmente Eles perdem Só se fazer Uma partida Desastrosa Em mapa purgatório E parabéns Ali para a galera Também Tropa Darabit Bora ver Joga muito Borussia Eita Os borussianos Não perdoa Deus perdoa Borussia não Tropinha Não perdoa É muito dano É muito dano Falta muito pouco, família O campeonato tá ficando muito insano, por quê? Porque vocês tão ajudando muito, tropa Porque é muita inscrição, tá ligado? Então, só bora Levigado da Gênesis, beleza, tropa Nós vamos pegar o levigado Enquanto isso, tropa Quem ainda não sabe Eu tenho um canal Sou streamer Quiser se inscrever lá no meu canal Ó, eu deixo à vontade o link aí Tem live todos os dias Na madruga, tropa Na madruga A gente estamos aí Acordados só fazendo live, tropa Só fazendo live É uma live atrás da outra Deixa a sua inscrição Que o Torgi vai ficar muito feliz, tropa Bora que bora que bora Bora que bora que bora 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 Amanhã é a grande final, hein, tropa Amanhã é a grande final E só bora Que bora, família Amanhã É grande final E aqui ninguém sabe Vou ganhar A primeira Olha o like Deixa o like pra nós aí Se inscreve Compartilha Isso Isso Bora Eita Fala pra mim Deixa o like Botou Tropa Daqui a pouco É a próxima Descida Enquanto isso Pode deixar o like Família Bagaça o dedo no like Bagaça o dedo no like Eu acredito na Gênesis Eu também acredito, tropa Eu também acredito na Gênesis, tropa Eu acredito na Gênesis Eu acredito Vou lhe pegar minha água em tropa Beijo no coração Gol que horas Gol família 9-5 é gol Tá bom Enquanto isso Noturno Rodolfo Leve Geral que tá aí, mano Dá a forcinha também nesse canal, tropa Dá a forcinha no canal aí, ó Falta 4 mil Deslá pra fortalecer a gente Se vocês quiserem fortalecer Só deixar a inscrição Não custa nada, tropa Eu sou da força que possui Salve, meu dovo Salve, geral Essa porta tá excelente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tóquio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto